Não tem caspa? Nem sequer comichão? Que pena! É que Pantene tem um xampu que transforma os problemas de caspa em cabelos mais saudáveis. O xampu Pantene Anticaspa. Quem tem caspa vai gostar do modo como Pantene combina a tecnologia anticaspa com as provitaminas da sua forma avançada. Por isso, se tivesse comichão e caspa, poderia fazê-las desaparecer e dar mais saúde e brilho ao seu cabelo. Xampu Pantene Anticaspa, para cabelos tão saudáveis que ficam super brilhantes. Não é preciso.